O projeto de Santa Maria de Toguinha, cumprimento o Sr. Padre, agradeço pelo facto de ter aberto as portas e permitido a organização deste escantaço do ciclo da Galício, e organizado pelo Rancho Regional de Mineiro, a quem também agradeço o convite. É com todo o prazer que está. Nós cantamos o tempo do advento, da preparação até ao nascimento do Nigo. É isso que nós fazemos, também organizamos os escantaços ordidos, já organizamos na igreja para o Guilherme, e vamos aqui encerrar o nosso ciclo de cantar aqui nesta igreja de São Pedro, em 20. Vamos então começar com O Infante Suavíssimo. O Infante Suavíssimo, o meu amado Jesus, vim da lume e a ordem alma, vim de dar ao mundo luz. Vim da lume e a ordem alma, vim de dar ao mundo luz. Vim de dar ao mundo luz. Vim da lume e a ordem alma, vim de dar ao mundo luz. Amém. 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 Salve, salve, nasceu Jesus. A CIDADE NO BRASIL 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 Que não é todo o nosso Jesus de Jesus Que não consiga, não consiga, não consiga, não é de terra E o que será, já é todo o trato dela Com a terra e com o mundo traiça de nós Que não é todo o nosso filho de Jesus É todo o mundo do mundo O mundo do mundo do mundo Já nasceu o Deus do dia Nasceu da mãe a esperança E toca o sino, toca o sino na janela E as estrelas correm todas na janela Uma janela com um dos raios de luz Que não encontra o rosto único de Jesus E toca o sino, toca o sino na janela E as estrelas correm todas na janela Uma janela com um dos raios de luz Que não é todo o nosso filho de Jesus É todo o mundo do mundo Como o quarto do mundo Já nasceu o Deus do dia Nasceu também o amor E toca o sino, toca o sino na capela E as estrelas correm todas na janela Uma janela com um dos raios de luz Que não encontra o sino, toca o sino de Jesus E toca o sino, toca o sino na janela E as estrelas correm todas na janela E as estrelas correm todas na janela Uma janela com um dos raios de luz Que não encontra o rosto único de Jesus É que toca o sino, toca o sino, toca o sino, toca o sino E as estrelas correm todas na janela E as estrelas correm todas na janela E as estrelas correm todas na janela Uma janela com um dos raios de luz Que não encontra o sino, toca o sino na janela E toda a síria, toda a síria é a tela, e as estrelas estão em toda esta janela, uma janela com os raios de luz, que valem-no para o rosto do rito de Jesus. E preste-se a terminar a nossa apresentação, gostaria de dar-se ao vivo neste ciclo natalício, não sem antes agradecer mais uma vez ao Raios Regional o convite, o nosso muito obrigada, foi com enorme prazer, ao Sr. Lobão e aos restantes elementos, o nosso muito obrigada. Reis-te a desejar a todos os presentes e obrigado por terem sido por vossas casas, a chuva hoje temaba em continuar, mas vocês vieram e penso que valeu a pena, vão de coração cheio certamente. Votos de um ano fantástico de 2018, com muita saúde, muita paz e muita harmonia em vossas casas. Muito obrigada, muito boa noite, vamos terminar com Venham ver o Deus Menino. Aplausos 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 Amém. 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 Amém.